Olá! Você sabe o que é divulgação científica? Sabe qual é a formação mais adequada para conseguir divulgar a ciência no nosso país? Se você tem curiosidade às respostas a essas perguntas, ou ainda se tem vontade de divulgar a ciência no nosso país, mas ainda não sabe muito bem como fazer isso, chegou uma grande oportunidade para você. No mês de novembro, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura vai oferecer um curso de divulgação científica. Serão aulas sobre produção de texto, podcast, vídeos e muito mais. Tudo isso para você conseguir divulgar a ciência no nosso país. Além disso, se você quiser, você poderá participar do concurso de divulgação científica, que ocorrerá paralelamente ao curso. E aí, se interessou? Os três primeiros colocados serão premiados. Faça sua inscrição no link que está aparecendo aqui na tela. O evento será realizado na plataforma YouTube e os alunos poderão contar com encontros síncronos para tirarem todas as suas dúvidas. Espero você lá!